E depois do unboxing ao equipamento que estava nesta caixa, agora vamos abrir uma outra. Esta aqui assim, é a versão mais baratinha desse equipamento. Então este é o iPhone 11 normal, aquele que certamente será o mais popular e o mais vendido de todos os membros desta geração de iPhones da Apple, mas com esta quebra no preço, os tais 830€, também vem uma série de compromissos a assinalar. Primeira nota, neste iPhone 11 normal, simples, é que o plástico não sai tão bem quanto saiu no iPhone 11 Pro. Este plástico, pelos vistos, não é tão bom. Bom, mas a caixa, já agora, deixa-me antes de o abrir, eu gostava de sublinhar isto, achei um piadão, não sei se é habitual. Este é o verde e as letras que aparecem na caixa e também o símbolo da maçã trincada tem a cor do telefone. Ele é verdinho, está bom de ver e estas letras e este símbolo também são assim verdinhos. E também gostei. Agora, a Apple faz isto de forma diferente, eles apresentam-nos, eu vou tentar fazer com que ele não caia, eles apresentam-nos logo a parte de trás do telemóvel, é aquilo que mais interessa logo à primeira vista e é isso que eles destacam, tanto no iPhone 11 Pro como neste. O que noto desde já é que, ao passo que no iPhone 11 Pro este acabamento é matte, é baço, aqui não é assim, este é brilhante. Mas vou é tratar de ver que mais é que ele tem aqui dentro da caixa. Tudo normal, tem os EarPods, ou seja, os escultadores com fios. Tem papéis, para quem gosta de papéis e de dar cabo de árvores, é bestial. Tem também um cabo Lightning, um cabo USB, já o vou tirar, mas vou dedicar a outras coisas mais importantes. E tem então este carregador. Este é o carregador tradicionalíssimo da Apple, de 5W, e é uma pena que assim seja, porque face a este, de 18W, há aqui uma diferença muito grande. O que o carregador que vem com o iPhone Pro, este, de 18W, permite fazer, é carregar mais rapidamente a bateria. Não se entende porque é que num telemóvel de 830€, a Apple continua a pôr uma coisa destas. Isto é uma seca para carregar a bateria. Não se entende como é que a Apple continua a pôr uma coisa destas nos seus equipamentos, sendo eles desenhados na Califórnia, não é? Portanto, era suposto que o desenho na Califórnia já incluísse um carregador mais rápido. Não é isso que acontece. Para já, e comparando, ele é mais pesado do que o iPhone 11 Pro. Deixamos já agora também pô-los assim lado a lado para vocês. Aqui está as três câmaras, é a principal diferença, mas o tamanho é outra das diferenças. O iPhone 11 Pro é mais pequeno do que este, do que o iPhone 11 normal. E depois há aqui uma outra diferença grande. É que em termos de ecrã, também acontece a mesma coisa. O ecrã do iPhone 11 é mais largo do que o ecrã do iPhone 11 Pro. Ele é maior porque, ao passo que o ecrã do iPhone 11 Pro, este, é de 5,8 polegadas, este tem um ecrã de 6,1 polegadas. É maior, no entanto, a definição, a resolução não é tão boa. E depois há então também essa diferença de peso. Este aqui também é mais pesado. Quanto ao escorregadismo de uma e outra. Bom, eu aqui até direi que me parece que este fica a ganhar. Este está quase na vertical, eu aqui tenho um bocado de medo de deixá-lo mais do que... Mas eu penso que é evidente, este quase que se cola aos dedos. O que depois também poderá querer e quer dizer outra coisa. É que, em termos de dadas, aqui já ficam mais algumas. Mas, vocês viram, isto quase, ele está quase na vertical, não cai. Mas, o que quero dizer é que se cola aos dedos. E ao colar-se aos dedos, também está a ganhar mais sujidades, nomeadamente, mais ao nível de dadas. Onde não há grandes compromissos, é ao nível do processador. Tanto este, como todos os outros iPhone 11, desta família iPhone 11, todos eles vêm com o A13, o mais recente processador saído das fábricas da Apple. A outra grande diferença, estou eu a olhar para ela, agora estão vocês, eu já falei nela, tem a ver com as lentes. Também é uma diferença muito evidente e há quem até diga que é evidente demais. Quem gostaria que as lentes do iPhone não fossem assim tão evidentes. Bom, elas, são duas, face ao iPhone 11 Pro, é muito claro que fica a perder uma. E a que está em falta é a lente telephoto, aquela que permite fazer zooms de duas vezes, um zoom óptico. Assim sendo, o que sobram são as duas objetivas que já são iguais ao iPhone 11 Pro. E são a ultra grande angular de 12 megapixels e também a grande angular, a principal, que tem uma velocidade, uma abertura máxima de 1.8, também ela é de 12 megapixels. O que também se repete é a lente das selfies, que também é de 12 megapixels e que também é uma repetição daquilo que já acontecia no iPhone 11 Pro. Quanto ao aspecto, tenho aqui Mixed Feelings. Dos lados tem a pintura verde, não é precisamente o mesmo, mas anda lá perto. Depois tem, é já uma série de dadas que eu gostaria que não tivesse. Quanto à parte polémica da coisa, eu continuo a achar um piadão. Eu gosto do facto das lentes serem assim tão visíveis. E achei a piada também, aqui há o cuidado que a Apple teve. À volta das lentes está também um aro metálico e também esse aro é verde. Eu, quanto a isso, gosto mesmo muito. Tenho pena. É das dadas que já começo a ver aqui com fartura e que não vejo aqui neste telefone, que já estou a utilizar há uns dias e que zero, 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 zero. Não vejo nada mesmo. Outro dado que se pode destacar é que tem certificação de isolamento IP68. Ou seja, ele pode cair numa piscina, por exemplo, até 2 metros de profundidade e ficar ali durante 2 horas que ainda se consegue resgatar o telefone. Mais tempo do que isso, ou mais fundo, aí já é bye bye iPhone. Mas, na prática, o que isso quer dizer é que a chuva não vai ser grande adversária deste iPhone 11. E o mesmo se passa com o 11 Pro, que até tem um isolamento melhor, não sei bem quanto tempo, mas penso que a mais profundidade, se bem me lembro. De sublinhar também que ele é vendido nesta cor, este verdinho, mas também num amarelo. A Apple dá-lhe sempre uns nomes mais criativos do que eu, mas eu olho para aqui e não consigo chamar isto outra coisa que não seja verde. O amarelo é amarelo, o vermelho é vermelho, há ainda um roxo e depois os tradicionalíssimos, o preto e o branco. E pronto, vou despedir-me até porque há mais uma análise a ser feita. O meu nome é Rui Tocayana, este é o Isto está ligado e o próximo vídeo, vou também já levantando o véu, é um cooperativo entre as máquinas fotográficas deste, o iPhone 11 Pro, mas não só. Também lá vai aparecer o Huawei P30 Pro e ainda a Coqlux da Samsung. Até já. E aí E aí E aí E aí Amém.